Então, meninos, hoje nós vamos colocar o crochê no nosso bojo que já está caseado. Eu vou pegar o bojo aqui que eu já fiz no vídeo anterior, vou posicionar ele aqui no bojo e vou alfinetar ele para deixar no lugar certinho para estar costurando. Deixando a parte do bico certinho aqui ao bojo. E você estica o seu crochê para ficar bem certinho no bojo. Ó, ele tem que ficar bem esticadinho, tá? E aqui, na hora que você for costurar essa parte de baixo, você vai puxar ele um pouquinho, tá? Para esse vazadinho do cadastro estar ficando no lugar certo. Então, aqui eu já coloquei a minha agulha aqui naquela linha que eu deixei. E vou começar a fazer o caseado aqui. O caseado não, é costurar. Essa parte aqui, ela fica um pouquinho mais alta que a parte de trás, né? Que é o modelo do bojo. Então, eu vou pegar no crochê do bojo e no crochê da parte de trás ali. E vou fazendo a costura, unindo um ao outro. Pego no crochê de cá, próximo ao bico e no caseado. Pegando ponto por ponto. Aqui, eu vou tirar o alfinete. Já puxo ali, ó, no lugarzinho. E vou costurando. Lá e cá, pegando a correntinha de lá e a correntinha de cá. Deixando só a parte do bico sem costura, tá? Você pode virar ele do avesso assim, que aí fica mais fácil também. Ó. Tento fazer bem próximo, né? Pra não ficar espaço sem costurar. Vou tirar o daqui de cima. E aqui, você coloca pra conferir, né? O meiozinho aqui com o meio aqui do crochê. O meiozinho aqui com o meio aqui do crochê. Então, assim, eu vou costurar toda a volta. E volto pra estar mostrando pra vocês como é que ficou o bojo costurado. E pra gente estar colocando a parte de baixo do cadarço. Então, meninos, ó. Já acabei de costurar todo o bojo. Tá vendo? Não dá nem pra ver que é costurado a mão, né? Então, agora, a gente vai finalizar o nosso biquíni. Vamos colocar ele assim pra tá vendo os lados certinhos, né? E agora aqui, ó. A gente vai passar o nosso cadarço. Em todos esses quadrinhos aqui embaixo. Esse vídeo ficou bem detalhado, tá? Para as meninas que estão começando agora. Então, ficou dividido em três partes com essa aqui, fazendo do início ao fim, bem detalhado. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Então, aqui, eu vou passar todo o cadarço. De um lado e de outro. Puxar aqui o cadarço. E já vou fazer o outro agora. Pra gente finalizar o nosso biquíni. Olha aqui. A gente vai dividir, né? O nosso cadarço assim. E o nosso acabamento ficou assim. Tá vendo? E o nosso biquíni está prontinho. Tá vendo? Fica bem bonito, né? O acabamento perfeito, olha, por dentro. Pra valorizar ainda mais o nosso trabalho. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários pra mim. Compartilhe o meu vídeo com as suas amigas. Pra estar me ajudando. Tá? E fiquem todas com Deus. Beijos e até o nosso próximo vídeo.